Meu disco é bem psicopata, ele tem umas músicas bem punk, rock, assim, pós-punk E daí tem essas outras músicas que são bem mais... Do sertanejo Do sertanejo E daí a gente ia separar só as mais punks pra tocar Mas daí como a tia vinha no show e ela gosta muito dessa Eu resolvi falar pra ela Eu ainda não mandei a música, eu vou te mandar É Quero, ser, ser Agora é uma música que eu fiz com a Ana E com o Carlos Dias E a menina do Valor Mágico Então bora, gente É a música menina do Caixa Baixa É que minhas músicas são muito difíceis Nenhuma baterista profissional que é formada na faculdade consegue tocar Ela precisa ler Foi Ai, que ruim, gente Falei, agora não sabe É muito complicado Isso é um ensaio aberto, tá? A gente só fez um ensaio Calma Calma a boca, não conta A gente ensaiou cinco meses Mentira Só espera, não é nem a ripada A gente já fez um ensaio aberto 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 O que eu não posso ler é incrível O que eu não posso ler é ser incrível O que eu não posso ler é incrível O que eu não posso ler pode ser O que eu não posso ler é incrível O que eu não posso ler é incrível Eu acho que eu terá um ser incrível Tô f Eu Amém. 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 Amém.